Mas junto conosco, louvar aqui e agradecer a cada um de vocês E aqui a porta Eu tenho escutado muito, escutado muito o senhor, o pastor Raimundo Lá em Romanos 13 ele disse que toda autoridade é constituída por Deus E se estamos aqui é porque Deus está emitido na estudância E lá em Iglesiasco também diz o seguinte Que há tempo pra tudo na vida Há tempo pra plantar e há tempo pra colher E hoje nós já plantamos aqui Eu queria convidar cada um de vocês Pra nós pudéssemos juntos Colher tudo aquilo de bom que nós plantamos Na nossa cidade, na cidade de Caxias Principalmente o amor e o respeito à nossa população E eu tenho certeza absoluta Que Deus usa as pessoas falhas Para poder apresentar aquilo que Ele nos ensinou Ele pode estar nos ensinando neste momento Usando a cada um de vocês Pra nós possamos propor a palavra de Deus da melhor forma possível E aqui eu quero dizer a cada um de vocês Que nós não só viemos aqui pra ouvir Nem só pra cantar, nem só pra celebrar Mas pra medir a presença de Deus e Jesus no coração de cada um de nós E abrir pra cabeça objetiva E entendimento de que é preciso acima de tudo Abrir os nossos corações Porque eu não sei o problema que cada um de nós e cada um de vocês façam Mas se nós deixarmos com que Jesus possa entrar no coração de cada um Ele sim conhece e vai ajudar eles E os pobres de todo mundo Amém, irmão? E é dessa forma É dessa forma que eu agradeço aqui A deputada Daniela Que muito está conosco do nosso lado lá de Caxias O tempo todo Agradeço a deputada Muna Gentil Que hoje não pode estar aqui Que está em Brasília ainda Em votação, isso entra em recesso amanhã Agradecer aqui a secretária Ana Luz de Mendes O nosso secretário de Cultura Que muito tem ajudado No Natal iluminado Zé Vítica Gia, Leonardo Barato Agradecer aqui o nosso secretário Moisés Nosso vereador Darlan Nosso pra dentro da Câmara Ricardo Rodrigues O Nau Que se apresentou antes Mas em especial Pastor Aposto ao senhor Ao senhor Que tem me direcionado Ao senhor Que tem me conduzido Ao senhor Que tem me mostrado o caminho E é isso que eu preciso Eu preciso assim de tudo de orações Pra que nós possamos nos conduzir Eu tenho certeza de ontem Eu estava no evento Quando uma irmã olhou pra mim E falou Senhor Deus me usou Pra fazer oração pro senhor Perfeito O senhor nunca conhece Mas não precisa te conhecer Pra orar pelas autoridades E eu tenho certeza Que nessas orações Vai conduzir pra melhorar cada vez Uma nossa cidade Mas quero agradecer em especial Ao meu sobrinho Meu secretário aqui Gentil Neto Que tem sido o valor Na minha luta Na minha luta Por Caxias Que tem me ajudado muito Muito, muito Na cidade de Caxias Agradecer de muito Obrigado Ao Netinho Para nosso secretário Manoel Simão Nosso secretário Luciano Adeus Pedrosa Líbia Mas assim que tudo Passou novamente Novamente Eu agradeço agora Vou sentir merda Na secretário Desculpa Vou sentir merda Em Deus Comércio É bom Eu finalizo minhas palavras aqui Agradecendo ao Senhor Eu sei que o Senhor O Senhor tem me mostrado muito Que nada nessa vida É permitido É possível Se não tiver Deus Eu aprendi tudo E eu tenho me tornado Cada vez mais cristão Porque Deus tem me abençoado Todos os dias E se eu estou aqui É porque Deus me permitiu Que eu estivesse com vocês E eu vou estar com vocês Da mesma forma Da marcha para Jesus Do início Ao fim De cada um de vocês Vou estar aqui De cada um de vocês Porque minha vida é isso Minha vida é dividir Os meus momentos Com vocês Os momentos bons Os momentos ruins Mas hoje Não tem momento melhor A vida de qualquer ser humano Um momento como esse Onde a palavra de Deus Está sendo pregada Onde a palavra Deve ser mostrada Deus conhece todas as palavras E vocês Acima de tudo Que vieram Para cá Juntamente conosco Louvar E agradecer a Deus Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Que em 2024 Sete no ano de sucesso Acima de tudo De muita paz E prosperidade Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite